Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como tem passado? Estão bem, graças a Deus. E hoje eu trouxe uma apanhada aqui de coisas que eu tenho usado nos últimos tempos. Gente, não é usado na semana, não é, porque eu usei muito mais coisas essa semana passada do que esses produtos. São coisas assim, que eu, a cada dois dias eu tô usando um desses produtos. Às vezes eu usei duas, três vezes na semana o mesmo produto. Então assim, eu trouxe pra vocês produtos que eu tenho usado demais nos últimos tempos. Que nos últimos, últimos 15 dias eu tenho usado muito esses produtos. E eu quero começar por um, que quando eu comprei, eu falei assim, gente, eu paguei barato, mas assim, não gostei tanto. Aí eu vou falar pra vocês, tem gente que fala assim, Thaís, eu comprei tal perfume, não gostei de jeito nenhum, não fixou no projetor, não gostei. Gente, dá um time pro perfume. Você comprou o perfume, você gostou do cheiro dele, mas a projeção não foi legal, a fixação não foi legal, guarda ele dentro da caixinha de novo. Usa umas duas, três vezes pra dar uma entrada do ar ali, tudo ali dentro do frasco. Guarda ele, espera uns 30 dias, uns 40 dias, depois pega e volta a usar num outro momento, num outro período, num outro dia, num outro temperatura. Se usou de dia, usa ele à noite, usou à noite, usa de dia. Não desfaça do perfume imediatamente, eu já fiz isso e me arrependo. Depois eu comprei de volta o perfume, então assim, não se desfaça daquilo que é teu tão rápido. E este perfume aqui, que é o Incandescence, que é essa bolinha aqui do Avon. Gente, tem que parar com discriminação com o Avon. Tem gente que tem discriminação, vocês acreditam que tem? Tem sim, porque eu já conversei com pessoas, não aqui no canal, mas já conversei com pessoas mesmo que falam assim, Ai, Thaís, eu não uso produtos do Avon, sei lá, eu acho muito... Ai, eu não gosto, eu acho de pouca qualidade. Gente, sabe quem que fez esse perfume? Esse Incandescence aqui, rosinha? Qual que é Incandescence que é esse, hein, gente? Incandescence... Ah, não sei, Incandescence. É o rosinha, porque já teve um amarelo, né? Mas esse é o rosinha, ó. É aquela bolinha rosinha. Quem fez ele foi o Christopher, acho que é Christopher o nome dele, Renaud, que é um perfumista muito renomado, muito, Christopher, Christopher Renaud. Ele fez o Amelian, o mesmo perfumista que fez esse perfume aqui, ó, Incandescence, gente, ele fez o Amelian, fez o My Insolence, fez o Aura Mugler, só perfumão, e o Lanuitressor e o Scandal. Esses são um dos perfumes que o mesmo perfumista que fez o Incandescence fez. Então, assim, tem qualidade sim, Avon tem qualidade sim. Os perfumes, às vezes você comprou algum perfume que não deu certo na sua pele, mas isso não quer dizer que os produtos, a perfumaria do Avon não tem qualidade. Os perfumistas renomados, que fez Scandal, que fez Insolence, que fez o Amelian de Paco Rabanne, que fez o Lanuitressor, que todo mundo ama e é um perfumão, foi o mesmo perfumista que fez pro Avon esse Incandescence. Então, assim, meu Deus. Gente, esse perfume aqui, meu Jesus Cristo, ele tem uma projeção, uma fixação. Num dia frio, porque eu usei ele num calor, porque assim, ele não tem, assim, essa coisa assim, Incandescence, tem até um desenho aqui, ó, que parece um sol, e no frasco, tá vendo? Essa cor, um floral, eu falei assim, ah, isso aqui é um de verão, eu usei num dia quente. Gente, ele fixou e projetou, mas assim, medianamente, pra bem pouco, sabe? De médio pra baixo, a fixação e projeção. Gente, aí eu resolvi usar ele num dia frio, eu falei, eu vou pegar, tava aqui uns 17, 20 graus, no máximo 20 graus na minha cidade, eu passei. Jesus! Esse perfume Incandescence, num dia frio, na minha pele, ele fixou mais de 8 horas, exalou tranquilamente, umas 4 horas, um perfuminho que custa uns 70 reais, do Avon Nacional, que quase ninguém dá nada, e tá perdendo oportunidade de conhecer um perfume, de um perfumista renomado, e um perfume maravilhoso, Incandescence da Avon, um perfume maravilhoso. Gente, olha essa bolinha, que coisa mais linda, perfeitinho. E no meu, na minha pele, ele projetou e fixou muito bem num dia frio. Ele projetou melhor e fixou melhor num dia frio do que num dia quente. Então, assim, teste seus perfumes. Não deu certo aqui? Ah, mas ele é um floral. Não importa. Teste seus perfumes. Ele é um floral? Ah, é um perfume floralzinho, vou usar no calor. Não, não deu certo no calor? Testa no frio. Mas teste, faz o teste. Outro que eu usei, gente, eu falei já, acho que é o quarto vídeo que eu tô falando desse perfume, porque eu realmente gosto de trazer coisas boas pra vocês, coisas de qualidade, que é esse perfume, esse hidratante aqui, ó, que é o Wild Free da Mahogany, que eu uso em junção com este hidratante, que é o hidratante dele. O hidratante tem 350ml e o perfume tem 100ml. Gente, eu fiquei apaixonada. Isso aqui é tuberosa. Se você gosta da nota de tuberosa, é tuberosa com uva. Pelo amor de Deus, que perfume é esse da Mahogany? É um perfume maravilhoso. Eu já falei em outro vídeo, vou tornar a falar. Ele foi um dos melhores perfumes que eu conheci este ano de 2020. Foi sim, tá sendo um dos melhores perfumes. Ele é maravilhoso. Vou até passar um pouco aqui. Só que você tem que gostar de tuberosa. Thaís, eu não sei o que é tuberosa. Vou falar novamente o que é tuberosa. Tuberosa é a Dama da Noite. É uma florzinha branquinha. Muitas pessoas plantam na calçada da casa, que você passa na rua, você sente um cheiro maravilhoso. É uma florzinha pequena, branca. Ela chama tuberosa. Muitos conhecem por Dama da Noite. Gente, é maravilhoso. É um cheiro de tuberosa, de Dama da Noite, com uva. Com babalú de uva, com suco de uva, aquele suco integral de uva. Não é suco de saquinho, não. É o suco integral de uva. Muito gostoso. Sabe aquelas uvas suculentas, chega até a ser pretas, com aquele cheiro gostoso? Gente, é maravilhoso. Ele tem até um achicletado, esse perfume, porque ele lembra, assim, tipo, é tuberosa com babalú de uva. Então, ele tem um certo achicletado. Eu amo esse perfume aqui. Amo esse perfume. Wild Free, de Mahogany. Eu vou deixar o contato da minha representante de Mahogany aqui na descrição do vídeo. Se você precisar e não tem uma representante, a Fabiana envia pra todo o Brasil. Aí, qualquer lugarzinho que você esteja no Brasil, ela pode estar te enviando. Eu vou deixar o WhatsApp dela, o contato dela aqui na descrição do vídeo. Gente, apaixonada. Eu uso, assim, umas duas, três vezes por semana. Eu uso este perfume. Maravilhoso. Um que eu tô usando, que é o lançamento. E olha por onde ele já tá. Que é esse In Love. Que é da Eudora. Um lançamento agora pro dia dos namorados. Que eu comprei esse kitzinho que vem o perfume. E vem esse hidratante. Gente, o hidratante tem o mesmo cheiro do perfume. E projeta tanto quanto o perfume. É maravilhoso. A peônia grita nesse perfume. Esse perfume aqui, o que mais... Eu fiz a resenha dele e pessoas falaram assim, Ai, Thaís, em mim ficou mais o frutal do que o floral. Gente, na minha pele quase que não sinto nada frutal. O que mais aparece é a peônia em minha pele nesse perfume. A peônia, ela tá presente no início, dry down e fim do perfume. Até o final tem essa peônia, essas flores. Maravilhoso. A marca diz que ele vai na linha olfativa do 2-1-2, aquele... É o VIP? Que é aquele 2-1-2 dourado da Carolina Herrera. Do frasco todo dourado. A marca diz que ele vai na linha olfativa daquele 2-1-2. Eu acho que é VIP, né? O nome. Que é o dourado, gente. É o todo dourado. Eu não conheço aquele perfume. Eu nunca, assim... Se eu já senti, eu não me lembro aquele perfume. Mas eu amo esse perfume. Olha o tanto que ele já tá usado. E ele chegou tem... Acho que não tem 30 dias ainda. Olha o tanto que eu já usei desse perfume. Eu amei esse perfume. A projeção dele, a fixação, muito boa. Só que eu quero provar ele num dia quente pra mim trazer a projeção e fixação num dia quente. Porque do dia que ele chegou, eu só tenho provado ele em dias a menos. Em temperatura a menos. Então, assim... Eu quero estar provando. E quando eu provar, eu quero trazer pra vocês aqui numa temperatura mais elevada. Mas eu já digo. Eu apaixonei. Eu só sinto... Não sinto frutal na minha pele. Não desenvolve a nota frutal. Ele só desenvolve mesmo essa nota floral, que é a peone. A peone, ela explode nesse perfume. Maravilhoso. Super sofisticado, viu, gente? Em love. Não tem nada doce. Se tem alguma nota doce aqui, é das próprias flores. Eu não sinto gourmand. Nada disso. Ele é um floral sofisticado. Tanto quanto essa bolinha bonitinha que tá projetando aqui na minha pele. Amei. Usei demais nos últimos dias agora. Vou deixar um por último aqui, que foi assim, tipo... Meu Deus do céu. Mas vou deixar por último. Usei também um outro da Mahogany, que é o English Rose. Eu já tenho aqui resenha desse produto da linha toda. Eu comprei a linha toda desse produto. É maravilhoso. E eu falei no vídeo que ele é o melhor cheiro nacional de rosas que eu conheço até hoje. É o melhor. Não tem. Tá aí? Cheira aquela rosa de velório? Não, gente. Não cheira rosas de velório. Bastante gente tem esse medo e me pergunta. Não. Não precisa ter esse medo. Ele é um cheiro super mega, super hiper sofisticado de rosas na cor rosa. Ele é maravilhoso. Eu tenho o sabonete líquido. Eu tenho o sabonete em barra. Eu tenho o olhinho, que é... Meu Deus! Como que é delicioso aquele olhinho. Eu tenho o hidratante e o body splash dele eu tenho usado muito. Gente, a projeção e fixação dele no calor é muito boa. Mas na época amena, que nós estamos agora em junho, que eu estou gravando esse vídeo, a fixação e a projeção dele é excelente. E é só um body splash, tá? Ele vem 200ml, é da Marrogani. Vou deixar contato aqui da Fabiana também, que ela que é minha representante e adora na minha cidade. E ela pode estar enviando pra você aí, onde você estiver. Esse frasco é lindo. Os frascos da Marrogani, gente, é perfeito pra presentear, pra deixar aí no seu banheiro, na sua penteadeira. É muito lindo. Todas as embalagens deles são perfeitas. E é um cheiro de rosas, assim, que é o melhor nacional que eu conheço. Com certeza. É pura rosa. Muito gostoso. Usei também esse Duny. Gente, que perfume é esse? Foi um perfume que eu comprei, foi um achado aqui na minha cidade. De perfume 3x100, que eu achei na minha cidade. Eu fiz vídeo falando dele. Gente, ele vai na linha olfativa do Gabrielle de Chanel, esse perfume. Fora que esse frasco, ele é de um luxo. Olha esse frasco. O fundo dele é aquele fundo grosso. Gente, olha o tanto que eu já usei. Olha aqui. Ele é um floral branco perfeito. Só que assim, tem que tomar cuidado. Se você não gosta muito do floral branco, porque não tem outra nota aqui. Eu só sinto mesmo um floralzão, um buquê branco. É isso que eu sinto. Tem o jasmin. Gente, ele é maravilhoso. Thaís, lembra flor de velório? Tome cuidado. Esse aqui, quando você passa ele até uns 20 minutos, pode te remeter sim. Eu tô falando isso no meu olfato, tá gente? Só que eu gosto. Eu não me importo. Ele pode remeter sim a flores de... Igual a gente fala assim, ai, cheiro velório. Ele pode remeter isso pra você nos primeiros 15 minutos dele, da projeção dele. Depois ele fica assim, esse cheiro vai amenizando. E entra outras notas, com umas outras flores junto. Gente, esse Dani, da New Brand, é da New Brand esse perfume. Ele é simplesmente elegantérrimo. Ele é um perfume que ele vai, assim, é uma cópia, né? É um similar de um Chanel. Então, daí vocês já tiram. Ele tem classe, é um perfume classudo. Um perfume classudo esse Dani. E ele é muito parecido, muito parecido com o Gabrielle de Chanel. Eu não tenho na minha coleção, mas conheço aquele cheiro. E eu digo pra você, é muito, muito parecido. Muito similar com o Chanel, com o Gabrielle de Chanel. Então, assim, é um perfume que eu amei. E é um dos perfumes que, acabando, eu com certeza, eu retorno a comprar. Fixa e projeta pra mais de 8 horas a fixação dele. E a projeção dele é, assim, umas 3 horas e meia, 4 horas. Tranquilo. Amei esse Dani. Amei. Tenho usado muito, também, o Coffsense, que é um lançamento, aí, da Boticário, Projetos dos Namorados, que ele vai na vibe do Lanouie Tressor, da Lancome. Gente, no meu olfato, ele ficou muito parecido com o Lanouie Tressor. Muito parecido. É claro que, no meio, na evolução, no dry down desse perfume, eles ficam diferentes. Cada um vai pra um ladinho, aí. Só que, assim, ele lembra, a todo momento, ele tá assim, ó. Parece o Lanouie Tressor. Olha, eu sou um primo do Lanouie. Olha, eu sou um primo brasileirado do Lanouie. Gente, sim. Parece, sim. Parece. Não tem como negar, falar que não parece, porque parece. Tem aquela nota do café caramelizado. Tem a baunilha. Tem as flores. É um perfume super cremoso. Ele fixou em minha pele umas 8 horas e projetou umas 3 horas e meia, 4 horas. Amei conhecer esse perfume. Gostei demais. Tenho usado bastante ele. Só que eu também quero usar ele num dia mais quente, pra mim ver projeção e fixação num dia mais quente. Porque o que eu tenho usado ele são, nós estamos aqui no inverno, né, quando eu tô gravando esse vídeo. Eu tenho usado ele em dias mais a menos. Eu quero ver a projeção e fixação dele num dia de calor. Eu acho que ele vai virar uma bomba num dia acima de 25 graus. Mas eu vou testar e vou trazer isso pra vocês. Lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue lá. No sábado, dia 6 de junho, foi o meu aniversário. E no dia 5 à noite, eu fiz... Eu perguntei pras meninas do Instagram que perfume que elas me indicariam pra mim usar no dia 6 de junho, que era o meu aniversário. E várias delas, várias delas, um amor. Várias de vocês foram lá, que me seguem, e me falaram de perfume. O que ganhou foi o Una Blush. E eu já tinha usado ele, sem ser na data do meu aniversário, outros dias. Porque essa época mais amena é um perfume, assim, que eu gosto muito de usar nessa época, assim, um pouquinho mais frio. Ele é uma bomba atômica. Ele é doce. Ele, pra mim, ele lembra cheiro de maquiagem. Aquelas maquiagens antigas. Aquele cheiro de penteadeira, de madeira antiga, daquelas casas antigas, que tem muita madeira. É isso que ele me remete. Ele me remete a esse cheiro de maquiagem, junto com flores. Gente, esse perfume aqui, ele é maravilhoso. E ele foi o que ganhou, que as meninas que mais teve indicação dele, pra mim usar no dia do meu aniversário. Dia 6 de junho, que eu usei esse perfume no sábado. Amei. Obrigada a vocês que foram lá, que sempre conversam comigo, sempre tá lá presente, curtindo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu, gente, fico muito feliz. De verdade mesmo. E se você não me segue ainda, eu vou deixar aqui nos comentários, primeiro fixado, nos comentários, o meu arroba lá do Instagram. E por último, eu deixei um aqui, que é lançamento também da Dona Boticário. Gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas o Uno é da Natura, tá? O Uno Blush é da Natura. Não sei se eu falei isso pra vocês, mas tô falando agora. Por último, eu deixei um aqui, que eu estou assim, fascinada. Eu, Thaís, estou fascinada por este perfume. Por essa, não é perfume não, é um Body Splash, que é isso aqui, gente. O Matcha, que é um lançamento da O Boticário, da linha Nativa Spa. Olha o tanto que eu usei. Eu vou diminuir aqui a luz pra vocês verem. Eu falei no vídeo que eu apresentei ele, que eu tinha amado, mas que eu não ia usar, porque eu ia deixar pra usar em dias mais quentes. Mas, gente, pelo amor de Deus, olha o tanto que eu usei. Ó. Não tem 15 dias que tá comigo, não tem 15 dias. Gente, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Eu amei. Thaís, ele lembra o Patioli, o Limã e o Patioli, da Boticário também? Não, não lembra. Eu não consigo gostar daquele cheiro. Eu já tive, já me desfiz, não consigo gostar dele, não tem nada a ver com o Limão Patioli. Meu Deus do céu. Lembra o Verbena? Me perguntaram se ele lembra o Verbena. Gente, eu vou falar pra vocês que ele tem assim, tipo assim, ele pode ter a flor Verbena aqui, mas também não é assim. Ele vai naquela vibe ali do Verbena, mas também não parece com Verbena. Uns me perguntaram se ele lembra o Banho da Sorte, também da Boticário. Não, não lembra. O Banho da Sorte, eu acho ele muito masculino. Pra mim também, eu não tenho na minha coleção, porque eu não consigo gostar dele. Esse cheiro. Gente, que cheiro maravilhoso. Que cheiro, que cheiro gostoso. Que cheiro verde, refrescante. Que cheiro de banho. Eu sinto nota de limão. Só que é um limão gostoso, não é um limão que leva pro lado masculino. Eu me arrependi. Quando eu apresentei eles, eu falei pra vocês que eu tinha pego o de 200ml, o hidratante de 200ml, porque eu tô cheia de hidratante. E não, eu não peguei de 400ml. Mas assim, ó. O hidratante já tá por aqui. Não dá pra vocês verem, mas ele tá por aqui já, com menos de 15 dias que tá na minha coleção. Eu amei esse cheiro. Esse cheiro é maravilhoso. O hidratante fixa e projeta como se fosse o splash. Gente, eu não vou falar muita coisa pra vocês. Eu só quero que vocês provem. Eu sei que tá difícil de provar, mas tenta provar, porque tem gente que fica assim com medo ainda. Mas eu tô falando pra vocês. Eu não sou uma pessoa que gosta de Noterbal. Eu não sou... Ah, ele não parece, não parece com aquele Surreal Garden do Avon. Gente, ele não parece com o Surreal Garden. Me perguntaram também. Eu não consigo gostar do Surreal Garden. Respeito quem gosta, mas pra mim eu não consigo. No meu olfato, não vai. Smatia. Bora Splash Desodorante Colônia, da O Boticário. É simplesmente divino. 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 Eu amei esse Bora Splash. Eu nem sei que palavra que eu uso pra vocês. É um cheiro de limão. Um cheiro... Tem assim uma nota da flor verbena. Só que não lembra, não aparece com verbena. Ele tem essa nota de limão com baunilha. Baunilha, é docicado. Gente, é maravilhoso. Eu tô pra dizer pra vocês que é um dos melhores da Nativa Spa que eu tenho. Porque eu tenho todos da Nativa Spa. Ele é um dos melhores. Fixação o dia inteiro. O dia inteiro. Isso aqui nunca que você tem um Bora Splash. Só que a gente nem pode falar muito. Porque se não a Dona Boticário vai lá e pau, reformula o nosso produto. Então assim... Só que a fixação dele é melhor que muitos perfumes da marca. E a projeção projeta 5 horas tranquilamente. Taís, mas eu tenho medo porque eu não gosto de nota verde. Gente, vai por mim. Eu também não gosto. Eu também gosto dos mais doce, mais floral. Mas aqui, esse cheiro é maravilhoso. Ele é super feminino. Só que também dá. Eu não acho ele unissexo. Mas dá pra homem também usar. Mas ele é... Você... É um cheiro feminino. Ele é um cheiro feminino, mas dá pra homem usar também. Eu estou apaixonada. Eu apaixonei nele tanto quanto o Lavanda da Eudora. Que eu já falei pra vocês. Já fiz propaganda. Eu já fiz resenha aqui pra vocês. Falando do Lavanda da Eudora. Da linha Stense. Que eu não gosto de lavanda. E aquela lavanda eu amei. Então assim, eu gostei tanto do lavanda. E tanto desse também. O mesmo tanto assim de amar. Eu gostei. É muito gostoso. Muito gostoso. Matcha de O Boticário. É maravilhoso. Maravilhoso. Um cheiro de limão. Um cheiro de limpeza. Não é atalcado. Mas ele tem um cheiro de pós-banho. Relaxante. Ele me faz relaxar. Me faz querer ficar sentindo na pele. Esse cheiro é maravilhoso. E era esses meus que eu mais tenho usado aí. Nesses últimos dias. E eu queria mostrar pra vocês. Gente, falando do batom. Vocês me perguntam às vezes. Eu estou usando esse terracota da Eudora. Nesse vídeo. É um batom da Eudora. Que ele é um laranja queimadinho. Muito bonito. Gosto muito desse batom. Terracota de Eudora. Por hoje é só. Fique com Deus. Queria mostrar pra vocês os perfumes que eu tenho usado. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima.